Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando em você, mas ainda choro quando há algum momento Eu não quero saber, me preocupo E apesar dos pesares eu sempre quero te ver E ainda vou além, de outra relação sei que não vai ser fácil amar outra alguém E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra mim, de notar que eu E de novo por ti, tem semana que às vezes sofro bem a recaída Às vezes eu queria ter poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter forças pra fazer com que essa nossa história Não parte de passar difícil da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Eu sou a minha mãe Eu sou a minha mãe Eu sou a minha mãe E eu sou a minha mãe